Oi gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês a pedida da Luciane Silva, este newborn tartaruga. Vocês vão precisar de uma agulha 3,5, linha eu vou usar da molete, círculo 100 gramas da marrom e vou usar também a mesma marca da círculo no tom verde. Aí a cor fica opcional, se você quiser usar azul, com branco, verde, com qualquer tom, vai ficar maravilhoso. E para a menina, coloca um lacinho aqui na frente, uma florzinha e já vai ficar bacana. E aproveitando, vou mandar um beijo para Maria Belemel e o esposo Brasílio Rosada, que mora em Charqueada, em São Paulo. Um beijo, meus amores, e estou muito feliz em saber que vocês estão gostando do meu canal. Beijos, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Então, a gente vai iniciar. A gente vai fazer, primeiro, todos os motivos da parte do casquinho da tartaruga. Aqui, a gente vai ver que temos seis motivos desse. Então, vamos preparar, primeiro, todos os motivos. Você inicia fazendo um lacinho, ó, o normal de você começar um ponto corrente. E vamos fazer sete correntinhas. Feito isso, você vai introduzir a sua agulha no primeiro ponto e vai puxar ele todo. Vamos fazer três correntinhas. E aqui dentro, a gente vai colocar quinze pontos altos. Vamos lá, quinze pontos altos. Quatorze. Mais um para finalizar. Dá uma puxadinha assim, para sobrar mais espaço. Se você souber fazer o anel mágico, pode utilizar com o anel mágico, tá? Como eu já sei que sete correntinhas é o suficiente, para mim, eu deixo assim. Agora, você vai fazer três correntinhas. É muito fácil, gente, de fazer esse newborn. Você pode estar fazendo aí, ó, para vender para as suas amigas que têm bebezinho, para tirar foto. Ficou uma graça. Ó, eu fiz três correntinhas. No mesmo, olha aqui, no mesmo eu vou introduzir novamente a minha agulha. Aí, ficou assim, ó, dois pontos no mesmo lugar. Aí, o próximo eu vou fazer um só, ponto sobre ponto. E no próximo, vou fazer dois pontos juntos. Essa parte aqui é para fazer aquele formato ali que você vê que ele não é nem redondo, nem quadrado. Ó, fica assim. Dois pontos juntos, um ponto sobre ponto e dois novamente no mesmo espaço. Agora, você vai fazer uma correntinha e vai para o outro, ó. Tá vendo aqui? Você vai pôr dois novamente. Então, só vai intercalar aqui, ó. Fiz dois, intercalei com uma corrente e fiz novamente dois no mesmo espaço. Agora, vamos fazer um ponto sobre ponto. E dois pontos juntos. Aqui já deu uma parte, isso aqui é já para ficar definido esses detalhes assim, ó, que tem. Agora, aqui, novamente, fiz dois juntos, uma corrente. Próximo ponto, eu vou pôr dois juntos. Agora, ponto sobre ponto. E a próxima, espaço, ó, coloquei um ponto sobre ponto. Pode ver que está aqui dentro, ó. Se eu pôr outra aqui, vai ficar dois. Tá? Porque a correntinha com essa linha, a linha é bem macia e ela fica bem... O ponto maior, é assim mesmo no Newborn. Aqui, na próxima, a gente vai pôr dois. É só você prestar bastante atenção nessa parte, porque todos você vai fazer os seis... Perdão. Você vai fazer os seis motivos assim. Pronto. Deixa eu alargar mais a minha correntinha aqui. Vamos para a próxima, fazendo dois. Para quem não sabe ponto alto e correntinha, lá nos meus primeiros vídeos, eu estou ensinando, gente. Fiz dois, a corrente, mais dois. Fiz ponto sobre ponto, vou pôr novamente os dois pontos aqui. Como eu disse, ela não é quadrada, nem é redonda. É um formato mesmo que você pode estar vendo no casquinho da tartarula. Dois, um, dois. Só não pode esquecer que é dois, um, dois, ponto, corrente e no próximo dois, novamente. Fica dois próximo um do outro, que é para fazer... Um detalhe, o New Burn. Aqui é dois, ó. Dois, corrente e dois. Um sozinho, agora vai ser dois. Não tem como errar. Fiz dois, é a correntinha e aqui sobrou o último, ó. Vamos fazer dois aqui. Um. Fiz a correntinha, sobrou dois. Aqui já temos o início que nós iniciamos com dois juntos, aqui a gente só vai unir. Você pega na última correntinha aí em cima. Olha como é fácil. Puxou, puxa novamente, pega mais uma vez e corta o fio. Tá? Corta seu fio. Esconde a ponta. Para o trabalho não ficar esse monte de ponto solto. Você esconde aí da melhor forma que você puder. Ó. Vou cortar novamente. Ficou assim. Nosso primeiro motivo. Então, você vai precisar de seis desses. Terminando esses, agora a gente vai fazer essa parte marrom. Você vai introduzir sua agulha, ó. Você terminou. Se você não achar onde você terminou, porque o ponto ele fica bem... Para quem está começando, pode ser que nem ache. Você vai simplesmente pegar qualquer ponto que seja depois assim, ó. Na correntinha, tá? Terminei aqui. Dá para ver que foi aqui. Aí você vai introduzir a sua agulha. E vai pôr... Tô marrom. Ó. Introduzir a agulha. Vou pegar bem aqui no meio, onde está as correntinhas, que é para você não... Vamos fazer isso aqui. Então, vamos aqui. Tem duas correntinhas, ó. Vou introduzir nesse ponto aqui. Amarro o fio. Deixo ele para trás. E vamos fazer três correntinhas. Aqui já tem um. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto somente. Então, já fiz... Ó, já tem um no primeiro. Vamos seguir a volta toda. Fazendo ponto sobre ponto. E naquela parte onde a gente tem os dois pontos intercalados, vamos colocar somente a correntinha. Somente a correntinha. Olha. Cheguei onde está intercalado, tá vendo? Você vai fazer assim, ó. Vai colocar um aqui dentro. E vai fazer uma correntinha. O outro aqui em cima. Agora, vai ser ponto sobre ponto na parte de cima dos pontos altos. Novamente, aqui dentro. Faz uma correntinha e vamos terminar fazendo ponto sobre ponto. Faz isso na volta toda. Olha como fica. Ponto sobre ponto. Aqui no meio, a gente faz um. Faz a correntinha. E agora, vamos só unir. Na última correntinha, você puxa. E dá mais um para ficar mais... Ficou assim. Então, ficou o nosso primeiro motivo. Precisamos... Precisamos... Fazermos... Todos. Você pode fazer eles e cortar o fio. Terminou a correntinha. E agora, eu vou ensinar vocês a montar o nosso casco de tartaruga newborn. Então, estamos aqui com meus cinco. São seis, o total. Você vai pegar um... Você vai pegar um... Ele vai ser o da central. Porque o jeito de montar é assim, ó. Ele fica na central. Deixa eu virar a minha câmera aqui. A gente vai montar assim. Então, vamos lá. Você vai pegar dois. Vai virar... Para ficar assim, ó. Frente com frente. Então, você vai introduzir a agulha... Sabe onde tem aquelas duas correntinhas? O espaço das duas correntinhas. Você vai introduzir sua agulha ali. E vem com ela. Porém, do lado esquerdo, ó. Não esquece, tá? O lado direito vai ficar para dentro. Vamos virar. Agora. Ó. Corrente com corrente. Pode dar um nó. Depois, você esconde todos os fios. E vai fazer. Muito fácil, ó. Sempre vai dar no mesmo espaço junto. Vamos costurar até aqui. Vai ser só a primeira lateral. Você introduz a sua agulha. E puxa. Introduza, ó. E... Vem. É como se você estivesse fazendo o ponto baixo. E vem. Até a parte da correntinha que tem separando bem no meio. Lembra da correntinha aqui, ó. Eu tô vendo ela já. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui. Cadê o outro espaço? Já tá certinho. Pronto. Fiz a primeira. Ó. Já foi. Agora vai ser a segunda parte do casco. Você corta o fio. Se você conseguir fazer aí sem cortar, você pode fazer. Eu vou cortar, porque como eu tô ensinando aqui para iniciantes, ó. Coloca do mesmo lado, ó. Vai ficar sempre do lado. Novamente aqui no meio. Vai centralizar. Você já vai novamente fazer a próxima costura. Aqui e aqui, ó. Aí termina. Perdão. Aqui, ó. Terminei chegando no meio. Meio com meio. Já tô com a segunda pronta. Vamos colocar aqui na terceira, sem eu tirar a agulha, tá? Pra você ver como é facinho. Você vai procurar aqui seu meio, ó. E já vai introduzir a agulha. Lembrando, vira assim pra ver que tá do lado certo. Introduzir a agulha aqui, é só você puxar ela e fazer um pontinho que é pra ela já ficar certinha. Segura aqui e o outro meio tá aqui. Então, você deixa certinho e vai costurar com a própria agulha até o próximo espaço. Se você quiser cortar o fio, fique à vontade. Se você quiser costurar com a agulha de mão, também dá certinho. Mas assim é bem prático, porque com a própria agulha do crochê. Aí você dá uma correntinha pra ficar bem fixo. Olha como já tá ficando. Depois a gente vai costurar esses lados aqui, ó. Só vai dobrar aqui e vamos costurar. Então, vamos pra próxima. Correntinha, pega ela aqui no meio desse, na centralzinha da outra correntinha. Introduz a sua pela... E dá uma volta, ó. Puxou, vamos fazer até a próxima aqui. Só um ladinho que a gente costura. Pra dar o formato. Então, gente, é isso. Eu espero que você, Luciano, esteja gostando de aprender a fazer este newborn. E eu volto na próxima aula, finalizando essa peça e fazendo a parte da toquinha. Vamos colocar o último agora. Sempre lembrando de introduzir aqui. Pra você não se perder. E costurar somente um ladinho. Então, vamos lá. Vou terminar esse daqui já. E você... Que queira fazer em outra cor, faça e depois me diga aí como que ficou, se você gostou. Tá? E só lembrando pra menininha, coloca o lacinho e já fica perfeito. Ó, esse lado aqui eu já costurei. Tudo, ó. Já ficou o formato. Você vem aqui, ó. Nem precisa cortar o fio. Vamos costurar só esse lado aqui agora. Daqui até aqui. Só lembrando que nós temos o espacinho de uma correntinha, tá? É até nele, só que seguimos a costura. Depois você esconde todos os seus fios atrás, ó. O meu tá aqui, alguns eu escondi, outros eu ainda vou dar um jeito aqui. Pra ficar bonitinho. Chegou aqui, você corta. Fica assim, ó. Agora, você vai aqui, novamente, e costura até aqui, onde tá as duas correntinhas. Aí, vem aqui, novamente, e faz todo esse processo. Aí, na próxima aula, eu volto fazendo essa parte em volta. E a parte da toquinha. Então, beijo, gente. Fiquem na paz do Senhor. E até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.